Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Socialismo Alíma Tomate, bora aqui nos Estados Unidos, aqui a gente faz vídeo de carro, a gente mostra o carro aqui pra você. Pessoal, eu tô aqui no Real Pihons América, essa é a segunda parte do vídeo que eu tô fazendo, eu fiz aquela parte de lá, mostrei aqueles carros do lado de lá, no vídeo que, se você não viu, você vai ver aqui no link aqui, e agora eu tô fazendo essa segunda parte, essa parte de carro. Eu vou mostrar todos esses carros aqui, neste vídeo. Primeiro eu vou mostrar essas duas caminhonetes, essas tracks aqui, pra vocês aqui, no Real Pihons América. Aqui tem uma Yukon, e aqui tem uma Scalade, tá? E aqui tem o Jeep. Eu vou mostrar todos esses carros aqui, nesse vídeo aqui. Então, aqui tem uma GMC Yukon Donati, chama, que carro lindo. Aqui tem um Scalade, qual que você queria? Comente aqui, essa, o Scalade ou a GMC? Pessoal, isso aqui tudo é uma fábrica só, isso aqui tudo é uma fabricante só. GMC, Scalade, é tudo uma coisa só, só muda a roupagem, tá? 5,950, nossa, no carrão, hein? Que marca, até que só, do tetão, do celular, até que ela não tá tão suja assim não, cara. Ela tá até, tá até arrumadinha. Olha, você e a família, você dá aquela voltinha, aquela viagem, pá. Você tem que trocar os pneus, que esse pneu já tá um pouco carequinha, mas você vai tá andando de GMC Donati. E aqui tem uma Scalade. Scalade 6,450. Você também vai ter que trocar, não, pneu tá até bom, né? O pneu tá até bom. O mesmo jeito, ó, o mesmo jeito da outra lá. O tetão só muda a cor. Tá bem confortável esse carro, cara. Bem confortável mesmo. Você andar aí, pra você fazer uma trip, né? No, nu. Aí tem o jipão também aqui, pra você dar um talentão, fazer trilha. Na Califórnia tem muito esses jips aqui, os caras pegam esse jip aí, dá uma reformadona neles e fazer trailer na Califórnia. Na Califórnia o pessoal curte bastante. Aqui nem tanto, né? Porque aqui faz muito frio também, tem umas épocas do ano, né? Mas o jipão tá aí, cara. Olha, quanto que faz esse jip aí, cara? Se eles matarem, 1450. Femurote. Você tem que fazer esse jip todo, né, velho? Tudo, tudo. Olha, não tem nem como entrar dentro dele, ó. Nossa, tem uma bucha. Mas se você tiver tempo e talento, você até consegue. Esse carro tá todo mundo dando nele, espora esse daí, ó. Olha, uma Super Duty. Tá 5, 450. Olha, tem uma rãzinha aqui, caramba. Se eles marcam, quanto que tem essa rã? Cara, a rã não tem preço. Olha, a rã tá abrubadinha, cara. A rãzinha aqui no Real Pão da América, olha. Nossa, ela vai tá trancada também. Galera, essa rã chegou agora, tá? Não tem preço. Tá 127 mil milhas. Tá pouco rodada. Aí, 127 mil milhas, cara. Você não rodou nada, né, a rãzinha aí, ó. Cara, se ela não tiver, se ela não tiver nenhum problema, olha, tá arrumada. Se ela não tiver nenhum problema, cara, ela deve tá uns 5, 6 mil. Olha. Perfeito. Tá arrumadinha aí, ó. Não. Queria, cara. Cara, nada pra fazer, tá? Nada. Nada. Tá com 2007, mês 7. Mês que vem ela tá valendo. Se você vai comprar, você vai ter que arrumar o sticker. Só que ela não tem preço ainda. Tá, tem um jipezinho aqui também. Tá 10 mil. Ó, 10 milzinho. Jipezão. Brabo. Arumadinha, tá com os plásticos lá, ó. Jipe tá brabo, cara. Olha, nada, cara. 10 conto, velho. Esse jipe já foi batido, a porta deslocou quando eu fechei. Tá? Brabo. Ó. Quer ver aqui, ó. Tá? Olha, ó. Tá vendo? Ele já teve um... Ele já teve um reparozinho. Tá, olha, tá 61 mil. Tá zero de milha, tá? 61 mil milhas, 10 mil e 850, tá? 2016. E ele tá arrumadinho, cara. Tá arrumadinho. Pneu novo, por dentro tá perfeito. Só que é aquela história. Eu acho que ele já deu uma batidinha ali. Tá? Olha aqui. A vantagem daqui, cara, aqui no Real Pando América, você comprou, você não paga o imposto. Você vai pagar 10 mil e 850 e algumas coisinhas ali. Mas você não vai pagar o imposto referente a esse valor, tá? 1.800 a mãozinha pra trabalho aí, ó. Nu, hein? Aí eu tenho coragem, hein? Eu tenho coragem, hein? Ah, a vãzinha aí. Você abrir a companhia aí, ó. Tá ligado? Você que chegou aqui há pouco tempo, tinha que abrir a companhia de pintura pra você carregar suas coisas. Sua companhiazinha aí, ó. Olha aí. Tá, parada lá. Ah, cara. Van... Van é muito caro. Pra que você... Pra que você achar uma van assim, cara, você vai... Trocar pneu, né? Pra você fazer o sticker dela também, ó. Aqui nós fazemos internet e tal. Isso aí é novo. Isso aí é acessório novo. Esse cara comprou agora, tá? Outra... Aí tem essas caminhonetes que eu vi aqui, que elas estão aqui em maior cota. Olha aí, ó. F-150 6.850 Né? Betão brava. Fichando a brava. Troncado. Tem que trocar pneu também, né? Olha. Olha o Tafordezinho aqui. Tá. Galera, hoje tem muito Jeep, né? Olha. Hoje tem muito Jeep. Tem outro Jeep, vamos aqui. Esse aqui já foi vendido. Foi vendido. É. Vou fazer aqui. Tem muito carro pra mostrar. Eu quero fazer só em dois vídeos aqui. Essas... 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 Essas trash aí eu não vou mostrar, não. Bora esse lado de cá. Esse lado de cá. Vou tentar mostrar os carros melhorzinhos aí pra vocês aí, porque... Olha aí, ó. 6.850 Ou 6.650 Olha o Civicão. Outra empresa aqui. No outro vídeo eu mostrei várias empresas, né? Olha, galera. Esse carro aqui, ó. Chegou. Esses carros que chegaram agora. A galera tá toda procurando o preço deles. Eles chegaram agora, ó. Esse carro aqui. Todo mundo fez o trash drive nele. Esse aqui tá 8.950. Olha. Ela tá trancada, velho. Que viagem. Ela tava aberta. Todo mundo... Todo mundo andou nele. Esse aqui é o Forest. Esse carro é muito bom. Eu já viajei no carro desse aqui. Esse carro aqui é muito bom pra dirigir. Muito bom. E esse aqui parece que tá bonzinho. Aqui tem outro também. Esse aqui tá vendido. Esse aqui tem um Vans aqui também. Tá vendido. Esse aqui é um Forest. Tá 6.650. Olha o jetão. Olha o jetão aí. Olha o jetão aí. Que bonito. Rapaz. Jetão aí de 5.650. 2015. No banco de couro. Ai, rapaz. Olha o jetão aí, cara. Nossa, rapaz. Galera, ele tá um milhão aí que ele não tem, não. Quer dizer que ele tá 190 mil milhas. Tá um pouco rodado, né? Um pouco. Só um pouco. Vai na fé. Jeté, vai na fé. E provavelmente você vai ter que ter um gastozinho com ele aí. Aí. Chama. Outra Mercedes. 3.850. Eu tô passando rápido porque tem muito carro, cara. Muito carro mesmo. Esse aqui tá vendido. Olha. 8.7 mil milhas. 2.850. No. Esse aqui também é mais novo. Eu falei pra você não pegar a Mazda, mas mais novo assim, pode pegar. Tá 8.450. Olha o Civicão aí. Também não tem preço, né? 2.022. Nem, cara. Tô fora. Tô fora, velho. Esse cara não cuida do carro por dentro. Imagina questão de manutenção. Questão de, de, né? Cuidar do carro na manutenção. Olha aí. Ô, louco. Esse estrelinho ainda tá aí ainda. Isso aí é um ônibusão, ó. Eu vou mostrar por dentro, não. Depois eu vim aqui e mostro se me escutam. Olha, ó. Depois comente aqui se você quer que eu faça um vídeo de motorhome. Esse cara foi vendido. Esse carro aqui tá com maior cota. Foi vendido. 2.850. Esse aqui também tá a maior cota aqui. O outro desse daqui também tá há um tempão aí. Há um tempo, certamente, eu já mostrei em outros vídeos. Não vou mostrar neste. Neste eu vou mostrar nos mais interessantes. Nossa, olha aí. Olha aí, galera. Esse aqui também, ó. Foi vendido. Esse aqui foi vendido, ó. Vocês não veem aí? Vocês não bebeu água ali? Porque quem chega primeiro, bebeu água limpa, ó. Esse aqui foi vendido. Esse foi vendido. A BMzinha aí, ó. Foi vendida. Tá bom, cara. Tá bom, foi vendido. A BMzinha foi vendida. 7. 450. A GMzinha foi vendida. Mil dólar. Milzão foi vendida. Esse aqui foi vendida. Esse aqui também foi vendido. E esse aqui ainda tá com problema. Foi vendido. Quem chega primeiro, bebeu água limpa. Esse aqui não foi vendido, não. Esse aqui tão... Esse aqui tão aqui, mas não foi vendido, não. Foi vendido, não. Então, fiz lá também. E lá também foi vendido, ó. Não tem barco. Tá sem barco. Tem só um jet ski lá. Mas é isso. Ai, gente. Tá chegando de jeito toda hora. Porrada de americana. Porrada de gente aí, olhando o carro aí. Ah, não é só pro imigrante não, cara. Americano também tá chegando aí. Tá imigrante aí. O pessoal vem com a família aí, ó. Tá todo mundo aí chegando aí atrás de carro. Essa parte eu já mostrei. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Depois eu vou voltar aqui e fazer mais vídeo aqui. Eu tô aqui na Massachusetts. Tô fazendo vídeo rápido. Tá ventando pra caramba. Olha o tanto tá ventando aí, ó. E aí atrapalha o áudio, né? O editor não gosta. O editor acha ruim. Mas é isso aí. Se inscreva aí no canal. Não tá fazendo muito vídeo por aí esses dias. Estamos de volta na Massachusetts. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. E fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto